E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, o Kindle Purple White, mais especificamente sobre como colocar senha nesse leitor digital. Mas é claro que antes de começar a compartilhar essa dica, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. E se você é novo por aqui, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que nós falamos sobre o Kindle, mais especificamente sobre o modelo Purple White, com o principal objetivo de ajudar leitores que estão ali com dúvida em relação à aquisição desse produto ou leitores que já têm esse leitor digital, mas não têm conhecimento de todos os truques e recursos que podem melhorar a sua experiência ao longo da leitura. Então vamos começar a falar sobre esse recurso disponível nesse leitor digital, que é colocar senha nele. E você deve estar se perguntando, mas por que eu vou colocar senha no meu leitor digital? Bom, se você já usa aqui o Kindle há um tempinho, você sabe que é muito prático e fácil fazer aquisição de livros aqui, porque o Kindle já está atrelado à sua conta ali, com todas as informações, o seu cartão, enfim. Então simplesmente você seleciona ali o botão comprar e você faz a aquisição de um livro rapidamente. Então imagine que você está na rua e você é vítima de um criminoso, ele acaba levando ali o seu leitor digital e ele pode sim fazer diversas compras se o Kindle não estiver com aquela senha. Então você não sabe qual será a finalidade do seu leitor digital se você for vítima de um criminoso, mas isso pode sim acontecer. Então normalmente eu só ativo esse recurso aqui no meu leitor digital quando eu estou muito fora, quando eu estou viajando, o que não é o caso agora, porque aí eu garanto uma camada de segurança extra em relação a esse produto. Então vamos lá, que é um recurso bem simples de ser ativado. O primeiro passo é você abrir o seu Kindle na tela inicial e aí você tem uma opção com três pontinhos que fica ao lado da barra de pesquisar. Você seleciona essa opção e depois a opção configurações. Logo em seguida você tem várias opções que são aquelas configurações iniciais do seu leitor digital, que já tem vídeo aqui no canal falando como você pode fazer a configuração inicial de todo esse equipamento. E aqui você seleciona a opção opções do dispositivo. Logo em seguida você tem a opção chamada senha dispositivo. Crie uma senha para proteger o conteúdo do seu Kindle. E aí você seleciona essa opção e aí você pode escolher ali uma sequência numérica para que seja a sua senha desse Kindle. A partir do momento que você digita essa senha, você só pressiona o botão OK e aí o seu Kindle já está protegido. E o que acontece a partir do momento que você ativa esse recurso no seu Kindle é que toda vez que você abrir esse leitor digital, ele vai pedir a senha. Então é extremamente importante que você guarde essa senha, anote essa senha, principalmente se é uma senha complicada. Não coloque 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 3, 2, 1, que são aquelas senhas comuns. Então é importante que você escolha uma senha que você lembre e ao mesmo tempo que ela não seja assim tão comum, aquelas senhas que o pessoal de segurança não recomenda. E o principal objetivo desse recurso é realmente aumentar a segurança do seu leitor digital. Se você sai muito com esse leitor digital e você tem a probabilidade de ser vítima de um criminoso, é importante que você use sua senha. Assim você evita futuros transtornos em relação ao seu equipamento e também alguém fazendo uso da sua conta de forma indevida. O ponto negativo em relação a esse recurso que eu percebi, tendo a minha experiência com esse leitor digital, principalmente com o meu leitor digital que eu usei no passado, essa é a nova versão que eu fiz a aquisição, é que ele acaba travando o equipamento. Então toda vez que eu ia abrir o meu Kindle, ele levava muito tempo para destravar a tela ou quando eu estava fazendo a leitura de um livro e fazia aquela pausa ali de uma hora entre uma leitura e outra, acabava percebendo que isso se impactava na minha experiência com esse leitor digital. Não é sempre que isso acontece, mas eu diria que em 70% das vezes ele acaba travando mais o Kindle, fazendo com que ele fique mais lento. Em resumo, esse é um recurso que aumenta a segurança do seu Kindle, então você, como consumidor, deve tomar essa decisão em relação a deixar esse recurso ativado 100% do tempo ou de só deixá-lo ativado em alguns momentos, lembrando sempre de guardar a senha, de não perder essa senha, porque aí você evita também futuros transtornos para recuperá-la ou até mesmo entrar em contato ali com o fornecedor para seguir todo o processo de recuperação dessa senha. No meu Kindle anterior, eu não tive nenhum problema em relação a isso, eu só desativei o recurso mesmo, porque ele estava tendo impacto ali no processo de leitura com o Kindle e também experiência com esse leitor digital, porque estava sendo um processo bem lento e eu não estava gostando muito ali daquela experiência. Mas, por outro lado, com esse novo Kindle que eu fiz aquisição ano passado, eu não tive essa experiência assim tão ruim com esse recurso, não sei se é porque o modelo é mais novo e aí o recurso ele se adapta melhor a esse modelo, mas eu não tive tantos problemas em relação a tornar o Kindle mais lento. Então, vale a pena você fazer essa tentativa, ver como é que fica o seu Kindle, se você se sente mais seguro com esse recurso e aí você aproveita tudo que esse leitor digital tem a oferecer. E assim terminamos mais um vídeo falando sobre mais um recurso do Kindle Purple White. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia esse recurso ou se você tem interesse em saber um pouco mais sobre ele. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.